Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez vamos jogar o Yandere Simulator Yandere Simulator E o osso É um jogo francês, espanhol Espanhol, onde você tá numa escola tipo rebelde, sabe aquela novela da mexicana E a gente tem essa mulher aqui chamada Mia A gente é a Mia, que eu vou colocar um óculos nela aqui pra aparecer mais a Mia E o osso Nosso objetivo é matar os estudantes, né? Nosso objetivo é conquistar nosso crush que tá logo ali na frente, que eu vou te mostrar agora E matar os estudantes, porque elas são pretendentes Ah, então a gente tem que sambar nas inimigas E qual que está o crush? Aqui ó, o crush aqui ó E o crush nada mais parecido comigo, ele me notou Moça, me notou, me notou Que que é isso? Ele te notou mesmo? Vou tirar uma foto Ele me notando, o dia que o crush me notou, postar no facebook E eu vou colocar aqui um, o que eu posso colocar aqui de acessório Vou colocar uma calcinha É calcinha na cabeça É calcinha Olha Dá pra colocar várias coisas legais aqui, galera Tá lula isso aí, entendeu? Tarek versão lula Tá lula Tá lula, tá lula Ó, o que que a gente pode fazer aqui de legal? Você tem vários easter eggs que a gente pode meio que ativar Escolhe um easter egg Ahn, L L Você pega o AK-47, por isso que chama o AK-47 Não, ele é do AK-47, que ele fica lá do Hit, mano Eu vou colocar do Slender, o que que você acha? Pode ser, mas o que que você estrega? Qual o objetivo de Ander? É literalmente ver o crush, né? Por enquanto não tem objetivo não, porque o jogo ainda está sendo desenvolvido Mas tem várias coisas que você pode fazer legais, ó Depois eu vou mostrar isso aqui pra você Mas antes eu vou ter que matar uma mulher aqui Que eu acho que ela está afim do meu crush, ó No caso, o meu crush Ele está ali, ele anulina Ele está ali de cara Pro armário Ai meu Deus, chega do meu coração Ele está de cara pro armário Você chega muito perto dele, ele dá o meu coração? Dói, ó Se eu piscar nele Crush Me nota, crush Me nota, ai Vou morrer do coração Sério mesmo, você morre do coração se ele chegar perto de muito, cara? Não, acho que não Enfim, começa a fazer a zona aí, faz a zona aí Mas antes de fazer a zona, eu vou pegar uma arma, né? Então essa mulher estranha aqui, ela sempre está aqui Nunca entendi essa mulher Mas o que ela faz? Ela vende itens? Não Ele fica balançando a cabeça Eita, que aproveitou eu Dá um tapa na cara dela Tem como bater nessa mulher aqui Essa mulher aqui, eu acho que não tem como matar Ela é imorrível Mas enfim, o que a gente pode pegar aqui para matar as pessoas? Tem uma tesoura, uma katana Uma cortadora de caixa E uma screwdriver que eu achava de fena Mas eu vou pegar a tesoura porque Tesoura é normal no colégio, né? Então não tem tesoura Verdade, dá para ser passado despercebido, né? Sim, vamos lá Vamos lá, Iandere Vamos lá E moço, eu achei que é pessoal Iandere, esse emulador? Que isso menino que até não comprou aqui contra mim? Está conversando Eu vou conversar aqui com essa amiga Entra no grupinho, entra no grupinho Olha, você pode Vou cumprimentar ela Oi, tudo bem com você? Eu sou aqui, eu tenho um bife na cara Mas ela é normal Nossa, você é muito Muito bom você me dizer isso Disse oi para você Agora eu vou conversar com esse aqui Cabelo bonito aqui Olha, eu vou dizer para ela Tchau Vou chegar sem a pessoa Oi, tchau Enfim Vou tentar matar alguém aqui Mas antes eu tenho que pegar alguém No lugar despercebido Onde ninguém me veja Eu vou entrar aqui no banheiro da mulher Para ver se tem alguém aqui Caraca, o que é isso? Ficou escuro de noite? De noite? Do nada? No banheiro? No banheiro é escuro, não? Oh, nunca vi um banheiro escuro, hein, galera Sério Além disso, se tem um banheiro escuro Em qualquer lugar do mundo eu não vou Não entro Eu não entro, hein Porque ninguém está me vendo Eu vou entrar no banheiro dos homens Galera, escondidinho aqui no céu Eita, pega O que é isso? O banheiro dos homens É o solo sagrado, você viu? É o solo sagrado Ninguém está me vendo O que é isso? Oh, ninguém está me vendo, hein Oh, não, hein Errado Não tem ninguém cagando aqui, galera Olha só O que está acontecendo aqui, meu amigo? Nossa Que lugar nojento, hein Vamos embora aqui E ir para a aula Para meio que adiantar as horas E as pessoas meio que mudar de posição aqui Para a gente meio que conseguir fazer alguma coisa com elas Bom, isso além disso Até porque estudar é importante, né Estudar é importante Vamos aqui para class Go to class Oh, foi a primeira que chegou, hein Deveria chegar Primeira, filho O que a gente estudou aqui? Biologia, química, língua Minha matéria é preferida É química Vamos Química Acho que não é essa preferida, hein É, hein Muito preferida Adoro química Galera Adoro química O que é um C2O? Fala para mim Um C2O? É É CO2, gás cargólico? Não, tem vários Tem C2O também Ah C2O é... Oh, o que eu gosto desse jogo É porque o banheiro, ele é escuro Ele é escuro Eu quero que tudo de ideia, hein Eu não sei o que é C2O Eu nem sabia que tinha C2O Ah, tem tudo Você pode baralhar às vezes Mas enfim, Peck Vamos matar alguém Eu não pode, hein Eu vou tentar matar essa mulher aqui Porque ela está meio que sozinha Ó, vou meio que complementar ela aqui Para me ganhar pontos Ver se ela consegue me seguir, ó Mike, é C2O Eu estava pensando aqui Rapidão É de óxido de carbono Ah O que? Não é no gol Não, não Não é no gol, galera Não, pá Ô, galera Por favor, hein Vamos dar um tchau Mas em que tá, Peck Eu vou matar Eu tenho que matar essa mulher aqui Porque Porque assim Vou matar aqui Matei ela Acabei matando ela O que eu vou fazer com ela agora, galera? Eu vou carregar o corpo dela Acabei matando ela Sem querer, né Eu vou carregar o corpo dela Até uma região onde ninguém vai ver Para eu meio que me livrar do corpo Eu estou sujo de sangue Meu Deus Bom, eu acho que você pode levar O legal com o rastro Não vai dar nenhuma dica, né Não, eu vou levar para o banheiro dos homens, né Para eu meio que dar um suspeito aqui Que foi os homens que matou, galera Nossa, você viu que o seu sangue fica em evidência Quando você está no banheiro? É, que bizarro Vamos abrir aqui esse trem Deixar ela aqui no chão Vamos abrir aqui o banheiro dos homens Vou deixar ela aqui dentro, galera Aqui, cagando Como é que ela tem um ataque cardíaco aqui? E que é isso? Olha o braço dela Que que é isso? Que que é isso? Matei o alienígena Ai, boa Deixa aí, galera Agora vamos lavar Tirar o sangue do nosso corpo, né Porque se alguém ver Pode se suspeitar, né Porque tem uma gente com sangue no corpo Sangue no chão E foi ela que matou E aqui tem um lugar especial para isso Aqui do lado do ginásio Que é o lavatório Que parece uma caixa de fósforo Estranho A gente deve estar em construção, né Literalmente, né Construção Porque é uma construção nova Que o criador mesmo deixou A gente pode aqui abrir, galera E ficar nude Olha o nude aqui, ó Eita, pega Olha o nude, ó Olha o nude Tamo nude, galera Bota uma roupa, hein, Mike Que eu moldo, por favor, hein Vou tomar banho aqui Caraca, você toma um banho Vendo um monte de fige? Que que é isso? É? O que? Olha o monte de fige na janela ali, ó Cadê o monte de fige? Caraca, é mesmo É um monte de fige aqui no Japão Tem essas coisas de tomar banho sentado, assim Eu não entendo muito bem Gente, eu tô com tudo Enfim, Pé Vamos lá para aula agora Que tá na hora de estudar, né Você não vai botar roupa, não? Não Será que tá alguma coisa, galera? Vamos ver o que tem que dar aqui Vamos ver que mudar aqui um aspecto Um aspecto dos objetos aqui nela Deixa eu ver o que muda aqui Vamos mudar o chapéu O chapéu do Mário Boa, agora tá Agora não reclamaria Nem perceberia Tirei o chapéu do Mário Vou deixar a calcinha na cara Boa É tipo aquela coisa Calcinha na cara pelada Tipo, não sei me vestir, né É A gente tá pegando esse rastro aqui Essa pintura Não, cerâmica Vamos subir agora Pra ver a reação das pessoas Se elas me veram assim Eu tô curioso, hein Se não acontecer nada Vou ficar triste, hein, velho Sem ninguém Aff, o povo Lá no Japão Recreia no teto Será que vai ter algum surpreendimento aqui? Alguma coisa de frente? Cadê seu crush? É mesmo Cadê meu crush? Olha como que sai meu crush Ali Ali, ele ali, ó Ali, ó Eita, pega O cara é errado, Mike Chama a amiga Passa na frente Vê se tem alguma coisa atrás Ferrou Vamos aqui Ver com o crush Oh, porque O crush tá com o crush, galera Me notou Essa garota é um pouco estranha Oh, mulher tá pelada, galera Com o calcinho na cara E fala que é um pouco estranha Acho que esse cara que é estranho A gente achava um pouco estranho Ah, estranho é ele De observar o sonho De que não existe nada, né Ah, enfim Eu cansei Eu cansei dessa vida Vou sair matando Todo mundo Eita, pega Que que é isso? Você vai continuar De que me pegue, Mike Tô todo posto, tá? Tô todo posto Tô louco Tô louco Agora vamos ativar aqui O modo secreto Que galera Chamar do modo Slender agora Que que é isso? Caraca Caraca, galera Que bizarro Você literalmente Virou Slender Eu achava que era Pra outra Matei tudo Olha o meu crush Não, crush Eu tô doçando bem Espera, crush Mulher Meu coração foi partido Nem senpai não, meu, galera Caraca Galera Tudo errado Sabe por que eu doi errado, Mike? Porque você fez tudo errado Por que eu fiz tudo errado, Beck? Eu sei por que Eu nem sabia o que era de óxido de carbono De carbonato ou de monóxido de carbono O cara não sabe nem falar, galera O cara não sabe nem falar O cara só foi junto com a mulher Quando ela morreu Ah, é, galera Morreu, mas enfim O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De Yandere Simulator Junto aqui com o Beck O último vídeo foi Beck é o meu crush, sabia, moço? No último vídeo Será o meu crush? Sabia? Você não tem o que dizer, não? Eu não tenho Você tá aqui com essa mulher aqui? Eu vou voltar isso da química Voltar isso da química, galera Mas é isso O vídeo ficando por aqui Se você gostou, bota o like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau, galera Tchau, tchau